Como era o seu relacionamento com o balé? Era bom. Quando você chegou, foi complicado? Foi um pouco. Eu fui muito bem recebida quando eu cheguei. Fui muito bem recebida. Eu não vou dizer que foi o contrário. Todo mundo da banda me recebeu muito bem. Todos. Dos carregadores, dos carregadores, não, dos road, né? Eu tenho assim... Até os motoristas. Naquele tempo era Jacaré, né? Lá era carregador já. O mesário, né? Que a Maria se chamasse mesário, o menino matava. Operador de som. Técnico de som. E eu fui muito bem recebida, Lobão. Ao longo do tempo, eu tive muitas divergências com muita gente. Eu fiquei... Me tornei uma pessoa intolerante porque eu fui muito machucada lá. Muito machucada. Por pessoas que eu confiei. Pessoas que eu achava que eram meus amigos. E, tipo, eu cheguei a receber aviso prévio. Por ter me relacionado com o irmão de Jotinha. As pessoas achavam que aquilo era um benefício pra mim. Mas não era. Jotinha, ele não queria esse relacionamento dentro da banda dele com o irmão dele. Porque o irmão dele era muito cabeça dele. Ele era o baixista? Baixista. Ele era muito cabeça quente, muito estourado. Na época, né? Hoje ele é... Graças a Deus. Eu achava que era com o Neno que você tinha casado. Não. Teve um tempo que eu achei que era com o Neno. Neno, né? Neno. Com o Neno, né? Abraço, beijo, Neno. Neno. Grande profissional. E aí, eu passei por muita coisa lá. Então, eu criei uma defesa. Era só eu e ele. Por mim. Né? Ele e o pai do meu filho. Eu e o pai do meu filho. Por mim. Ele é o pai do seu filho. Ele é o pai do meu filho. E aí, chegou um ponto que... Tipo, eu meio que entendia. Poxa, as pessoas estavam lá já há mais tempo que eu. Estavam lá esperando ter uma oportunidade. E aí, quando a Valkyria saiu, que todo mundo achou que agora é a minha vez. Aí, também não foi a vez deles. Mas tudo era centralizado na Valkyria? É verdade isso? Não. Não é verdade. Eu acho que a Valkyria, ela teve o dom, a sorte pelo talento dela, obviamente, de... As músicas que ela gravou serem sucesso. Mas Jotinha tentou fazer outras músicas com os outros cantores. Eu lembro que gravou Só Depende de Nós, que foi uma música de trabalho com Nenê e Luciene. Entendeu? Mas, de fato, a voz da Valkyria é uma voz muito marcante. É uma voz muito diferenciada. E foi a voz dela que estourou a banda. Então, assim... Nesse tempo, era você, Juarez e Neno. E ela? Não, aí... Não foi na segunda volta dela. Na segunda volta dela, éramos eu, ela, Juarez e Max. Aí, depois, Max saiu e voltou o Neno. Aí, ficamos um tempão. Nós quatro, eu, Juarez, ela e Neno. E depois saiu o Juarez, depois saiu o Neno. Ficou eu, ela e Gui. Um menino lá de João Pessoa, amigo meu. E aí, depois, ela saiu. E aí, foi quando entrou a Adma e entrou o Neto, eu acho. Acho que... Entrou eles. É porque foi muito cantor. Eu trabalhei com... Eu só não trabalhei... De todos os que passaram na Magnifico, eu só não trabalhei com a Hara. Porque ela entrou no meu lugar. Mas eu trabalhei com todos. A minha cabeça, às vezes, se embanando. Hoje é a Hara e quem, rapaz? Frajola. Frajola. Canta muito. Muito, muito. Compositor. Incrível. E é apaixonado pela banda. Veste a camisa. Eu sou fã. Coisa boa. Mas e aí? Se adaptar não foi fácil. Não. Não porque... Até porque, naquele tempo, ela ranqueava entre as maiores do Brasil, né? Uhum. E eu, tipo assim... Empresários... Se eu não me engano, foi o Ronald. Eu acho. De São Paulo, Ronald. Do Balanciar e do Saborear. Uhum. O Ronald... O Ronald me conheceu nessa época aí. Na Zanzibar, que ele também contratava. Não, ali é você. Eu. Aí meu cabelo tinha quebrado. Eu tava com as caras... É o Paulo? O Ricardo. O Ricardo. E a Xuxa, do lado de cá? É a Xuxa. A Xuxa tá a cara daquela apresentadora americana, pô? Aí é a Loura, né? A Loura, lá? Eu não sei, não. Que disseram até que ela tava imitando, né, cara? Aí foi no Planeta Xuxa. Sim. Foi no Planeta Xuxa. Essa calça do Paulo Ricardo, terrível, né? Ah, mas a gente... Você tá vendo que era tudo combinado? A minha roupa com a dele e com a do balé. Era naquela época, amor. Isso era sucesso, viu? Porque a Zanzibar, ela ditava tendências. Ela ditava tendências demais, né? Era legal. Aí você já tava com o quê? Com 16 anos? Aí eu tava com 16. 16 anos. E era muito incrível. Eu chorei a primeira vez que eu fui na Xuxa. Primeira, primeirona. Lá de trás. Essa aí eu acho que já era umas 4, 5 vezes que eu tinha ido. E por que vocês andavam tanto na Xuxa? A Marlene gostava da banda. Ela gostava. Olha o Eric, cara. O Eric. Tá onde o Eric? Tá morando fora do país? O Eric tá morando, se eu não me engano, em Londres. Que bom. O Eric trabalhou comigo na Magníficos. Também. Muito bom de coração esse cara. Muito bom de coração. Muito. Um profissional. Ah, meu Deus do céu. Eu sou fascinada pelo Eric dançando. Eric cantou, gravou comigo na Zanzibar Música cantando. Muito expressivo. Um baita coreógrafo. Demais. Um coração maravilhoso. Eu tinha uma namorada lá em Recife. O Eric me ajudava demais a controlar as emoções. Que eu era meio virado na tampa. E o Eric tinha o dono da palavra. Tem alguma corneia de dente aqui? Hã? Tem alguma corneia de dente? Não sei. Eu tenho não. Tem não, né? Tem a... Arlente, né? Eu passei ali e parei pra comer. Eu passei ali e parei pra comer. Aí eu fico doidinha. Eu tava olhando a dente. Não, não tem não. Não tem nada não. Ô, Bão, essa minha ida pra Magnificos, essa minha história pra Magnificos, cara, isso dava um livro. Olha, eu vivi cada coisa com a do Ilho, com a diva. Paulo Ricardo sempre na sua cola. Ali atrás, né? Ele queria namorar com você, era? Não, não. Eu tinha namorado ali. Você foi um cara muito respeitoso, né, o Paulo? Eu acho que nessa época ele namorava com a Mônica, que dançava, que depois foi pra aviões, que teve filho com o Carlos. Ah, sim, sim, é. É mesmo, é. Mônica. Melão, a gente amava ela. Mônica Melão. É Melãozão. A escadinha ia ficar com raiva. Porque tem tanta coisa que acontecia que o povo não sabe, né? É. Diz, ah, fulano é... É porque é antigo, né? É, amor. Nós somos... A gente é antigo. A gente é antigo, mas é que não é velho. É, ó, Gilberto. Nós vivemos muito. Eu porque já tô velho. E eu também, amor. Você começou cedo, cara. Comecei, mas eu vou fazer 40 ano que vem, se Deus quiser. Quero fazer. Eu já tô com 50. Pois é. 11 na sua frente, 10, né? E o Gilberto aí, gente boa também? Cara, esse cara me ajudou muito. Muito, muito, muito. Ah, ele lhe convidava sempre pra ficar... Muito. Ele gostava de mim mesmo, sabe? Tipo, ele me dava moral nesse programa. O menino dizia, eu não vou... Ah, porque ele só fala com a Sâmia. Ele só entrevista a Sâmia. Ele só... Mas ele gostava de mim. Ele gostava muito. Eu lembro que uma vez... Ele gostava de dançar com você também. Também. Aliás, se aventurar a dançar, porque ele péssimo dançar. Ele... Era a mesma coisa com o Jaelma. Ele sempre teve muito carinho com ela também. Com eles, né? Com ela, com o Chimbinha. E ele gostava muito. Eu cheguei até aí na RedeTV, no programa dele também. Ele é um figuraça, humano, sabe? Dava oportunidade a todo mundo. Todo mundo que fazia forró tinha oportunidade ali. O forró deve... Muita coisa pra hoje o Berto. Muita. Muita mesmo. Ele ajudou muito a banda de forró. Hoje as portas estão abertas, porque a internet abriu primeiro, né? A voz do povo é a voz de Deus, literalmente. Mas, assim, na época que ninguém dava oportunidade, ele foi o primeiro a abrir. Foi. É verdade. Era difícil ter um programa do Leão pra não ter uma banda do Nordeste. Não. Você sempre tava por lá. E vocês eram fregueses, não é? Cliente, né? Ele fez uma espé... Ele tinha um programa que era segunda-feira à noite. Sócio, perdão. Era sócio. Vocês eram sócios, na verdade. Maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.